Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Patrícia, e hoje, finalmente, eu vim falar com vocês o que eu prometi no último vídeo, quando eu falei, anunciei, comuniquei que eu tomei a decisão de sair da polícia, pra quem eu trabalhava aqui nos Estados Unidos, eu comecei desde... eu entrei pra academia no início de 2016, então fiz a prova final ali de 2015, entrei no início de 2016 e estava nessa vida até a semana passada, aproximadamente 10 dias, hoje é dia 26 de outubro de 2020. Bom gente, vamos direto ao assunto, tá? Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vim falar com vocês os motivos, aliás, nesse vídeo eu vou contar o motivo principal que me motivou a simplesmente falar, quer saber de uma coisa? Acabou pra mim, tá? Não foi esse motivo que eu vou falar pra vocês, não foi o único motivo eu tive várias outras razões, vários outros motivos, várias outras situações, que eu vou voltar num outro vídeo e vou conversar com vocês sobre isso, vou falar o que aconteceu, mas no vídeo de hoje, eu gostaria que o vídeo de hoje ficasse dedicado a essa principal razão que me motivou a sair, tá? que foi o fato de eu estar grávida. Gente, eu tô grávida do neném número 4, tá? Esse vai ser o último neném da ninhada, pra quem não sabe, eu tenho um filho, Aidan, que tem 9 anos de idade A Anne Marie tem 8 anos de idade, minha filha, e agora, no ano de 2019, dia 26 de dezembro de 2019 a gente teve a Ava, que tem, hoje ela tá completando 10 meses de idade, e eu descobri que eu tô grávida então, por esse motivo, eu falei, quer saber de uma coisa? Não dá. Infelizmente, gente, por mais que a gente tente abraçar o mundo e falar não, ainda mais nos dias de hoje, esse empoderamento feminino, essa coisa de olha, como é que eu posso, eu faço e aconteço, não sei o que, foi o que eu falei no outro vídeo quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, você nunca consegue fazer nada direito então, eu tinha que me dedicar ou a uma coisa ou a outra eu fiquei felicíssima! quando a Anne Marie nasceu, o Aidan tinha 1 ano e 1 mês então, eu criei 2 nenéns juntos eu não sabia, na realidade, eu não soube o que era cuidar de um neném só porque eu mal sabia o que era ter um neném, já tava com outro, entendeu? aí, criei os 2 juntos a Ava veio agora, no ano passado e eu pensei comigo, meu Deus do céu, como vai ser agora cuidar de uma neném sozinha? porque a diferença de idade é muito grande dela pro Aidan e pra Anne Marie, né? porque ela só tem 9 meses e os 2 tem 9 e 8 anos e aí eu pensei, meu Deus do céu só que aí, quando eu fiquei sabendo a notícia de que eu tava grávida eu fiquei muito feliz porque a Ava vai estar com 1 ano e 4 meses quando o neném nascer então, eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz da primeira vez foi criar 2 nenéns juntos de novo eu tô muito emocionada, muito feliz de compartilhar essa notícia aqui com vocês eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter 4 filhos mas, filhos, na minha opinião, são uma bênção de Deus eles trazem, pelo menos os meus trouxeram nada mais do que alegria pra minha vida e eu tô muito, muito contente muito feliz, muito emocionada, muito tudo então, eu tomei essa decisão de sair do trabalho com uma tranquilidade no meu coração porque eu sabia que eu tava fazendo a coisa certa que não adiantava eu tentar ser a policial a mãe, a dona de casa, a esposa, a não sei mais o que a tudo e não conseguir me dedicar 100% a nada então, é... mas uma coisa também que é importante eu falar é que uma coisa é você ser um policial pai de 4 filhos outra coisa é você ser uma policial mãe de 4 filhos por mais que o mundo, hoje em dia, esteja nessa coisa aí que eu falei do empoderamento não sei o que não tem como substituir o papel de mãe, gente por mais que o Eymann tentasse de tudo e ele tava me ajudando, assim, ao máximo mesmo enquanto eu tava trabalhando mas, como no ano passado não, mas aí completando isso ele, por mais que ele tentasse e ele tentou muito eu vi que eu percebi que as crianças estavam precisando de mim e aí por isso eu resolvi quando eu fiquei sabendo dessa notícia maravilhosa ai, ai aí eu resolvi tomar essa decisão, tá? e no ano passado o que eu ia falar pra vocês agora é que no ano passado quando eu engravidei da Ava logo que você engravida e que você comunica pros seus superiores, né? de que você tá grávida eles automaticamente te colocam num negócio chamado light duty que você ao invés de trabalhar na rua como policial você é colocado dentro de um dentro do escritório e aí eu não me sentia bem ali porque eu não entrei pra polícia pra ficar trabalhando dentro de um escritório primeiramente por mais que fosse temporário era uma coisa que eu não estava gostando mas eu fui até o fim e um problema que eu tive na gravidez da Ava que eu não tive na gravidez do Aidan nem da Anne-Marie foram as dores eu tinha tanta dor tanta dor lá embaixo mesmo era no colo do útero digamos assim eu sentia desde o quarto mês como se ela estivesse saindo de mim, sabe? então uma dor assim tão absurda que eu mal conseguia levantar da cadeira do escritório onde eu trabalhava e ia até a janela pra atender as pessoas que ficavam literalmente do outro lado da mesa aonde eu estava na frente do computador então eu só tinha que caminhar assim e já estava na frente da janela só que só aquele levantar já doía demais então um mês antes de eu ter a Ava a médica me tirou do trabalho e aí eu pude ficar em casa eu consegui relaxar um pouquinho mais mas foi isso aí dessa vez eu pensei eu quero passar por tudo que eu passei no ano passado toda aquela dor eu com medo também de sentir toda aquela dor e enjoo e estar no trabalho e vomitando e hoje em dia eu tendo a oportunidade de ficar em casa aí eu no dia que era pra começar o meu light duty que já tinham sido eles já tinham sido comunicados né que eu estava grávida é no dia que era pra eu começar eu cheguei lá de manhã e a única coisa que eu fiz foi entregar os meus papéis de demissão o meu pedido de demissão pro comandante porque eu não queria perder tempo mais na minha vida eu parei pra perceber que tempo já tem um tempinho que eu venho dando mais valor a esse negócio chamado tempo na minha vida então eu não queria perder mais tempo eu se eu podia sair eu queria sair e foi exatamente isso que eu fiz eu cheguei lá pedi a minha demissão bem ou mal peguei todo mundo de surpresa mas não não teve assim nenhum nada demais porque eu eu estaria trabalhando numa posição onde eles já não precisavam de mim mesmo porque não era uma posição permanente sabe seria outra coisa se eu estivesse trabalhando na rua e eles já tendo me colocado lá na 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 folha ali do sabe desse policial que vai trabalhar esse horário esse aqui esse aqui aí deixaria eles meio que na mão mas não foi isso que aconteceu porque eu já tinha sido tirado da rua tirada da rua e colocada numa posição administrativa que eles falam praticamente ah tá senta aí faz esse esse trabalho aí de de ficar no computador atendendo o telefone e tal ou vai sei lá pegar a caixa vai limpar não sei o que vai eles tentam te encaixar em coisas que não são posições que pra pra qual você foi contratado entendeu então eu não tava disposta a passar pelo que eu passei no ano passado eu não tava disposta a continuar eu já tava assim arrastando um negócio que já já tinha desandado por causa dos outros motivos que eu vou contar pra vocês num outro vídeo mas o vídeo de hoje foi esse mesmo só pra falar pra vocês que sim eu tô grávida do neném número 4 muito feliz nunca na minha vida eu imaginei como eu falei que eu fosse ter tanta bênção na minha vida tanta bênção mesmo meu Deus eu não tenho nem como assim me expressar melhor pra vocês tô muito feliz contente animada com esperança pro futuro e não vejo a hora de ver o neném e aí eu volto pra contar mais novidades pra vocês de como tá indo todo o processo de gravidez e se você não me segue nas redes sociais não deixe de me seguir no instagram que é o patricia.odea eu tô sempre nos stories conversando com todo mundo e mostrando pra vocês um pouquinho da minha rotina do dia a dia morando aqui nos Estados Unidos tá gente então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo então gente não deixe de curtir um beijo tchau